Olá, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Arte Pomar em Vaz, eu sou a Débora Rodrigues e olha só que lindeza que eu tenho hoje aqui para mostrar para vocês e falar um pouquinho dela que é essa suculenta linda, olha só gente que gracinha que é essa suculenta aqui o nome dela é Crassula Captela Canfire, também conhecido como Crassula Fogueira e olha a cor dela gente, que coisa linda, ela é de um tom de um verde limão e nas pontas ela é bem vermelha, essa minha aqui não está tão vermelha porque ela está na sombra ela está na varanda, mas essa plantinha quanto mais sol ela pegar mais vermelha ela vai ficando nas pontas e muitas das vezes também ela fica vermelha olha por toda a folha então ela fica um vermelho bem vivo, bem forte, essa minha aqui está mais ou menos um rosadinho porque ela está na sombra, ela não está no sol, então quando ela é cultivada no sol ela fica com um tom verde bem forte e um vermelho nas pontas bem vivo gente, muito linda essa planta, eu quando eu vi no horto não resisti, acabei comprando eu não sou tão fã de suculenta, mas essa aqui gente, eu achei ela genial e com certeza eu vou colocar ela depois na minha sala ou até mesmo aqui na minha varanda eu coloquei ela nesse cachepózinho aqui, ela vem nesse vasinho, pequenininho, olha como é que ela está grande aí eu coloquei aqui para enfeitar, para ficar mais bonitinho, olha que linda bom, a forma de cultivar essa plantinha, essa suculenta é uma planta que não requer tantos cuidados a rega dela não precisa ser aquela rega constante você pode estar regando a suculenta mais ou menos umas duas ou três vezes por semana em tempos frios, em época de inverno, você pode estar molhando ela, regando uma vez na semana que já está muito bom e essa suculenta, como eu falei, ela pode ficar no sol, então quanto mais sol pegar, mais bonita ela fica você pode estar cultivando ela em vasos, você pode estar cultivando em canteiros que ela cresce bastante e ela é muito fácil de fazer mudas dela, como toda suculenta é só você tirar uma folhinha dela e colocar em cima do substrato que ela vai brotar depois então essa é a forma de estar fazendo mudas dessa belezura aqui, dessa lindeza e é muito bom a gente estar utilizando um substrato que não seja aquela terra pesada um substrato bem leve, que tenha uma drenagem boa e também é bom a gente estar colocando um adubo pode ser até um adubo mesmo específico para suculentas ou então o NPK 101010 você pode estar utilizando nessa suculenta bom gente, então essa é uma suculenta muito, muito bonita bem diferente, eu achei genial vou mostrar para vocês algumas fotos dessa plantinha, dessa suculenta acráxula então vejam aí que lindeza que é essa suculenta bom então vocês viram aí algumas fotos dessa suculenta e vocês viram como ela é bonita né gente ela também dá algumas florzinhas tá então é uma planta que eu indico a vocês, para vocês que gostam vocês que são colecionadores de suculentas vocês não podem deixar de ter essa acráxula na sua casa se você gostou dessa plantinha e quer adquirir pesquisem aí no Google que com certeza deve ter alguma loja virtual que vendem dessa planta e também pesquisem aí em algum horto da sua cidade que com certeza você vai encontrar no Mercado Livre eu tenho certeza que você vai encontrar dessa plantinha dessa suculenta para vender tá bom pessoal? então é isso eu queria mostrar para vocês essa suculenta que eu achei linda que com certeza vocês aí de casa estão loucos por uma mudinha dessa suculenta não é mesmo? então gente se você gostou desse vídeo olha já deixa aqui o seu joinha que ajuda bastante aqui o canal e olha o seu like é o adubo necessário para esse canal crescer e se desenvolver mais ainda então olha esmaga nesse like compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais e eu sou a Débora Rodrigues e eu estou aqui para ajudar a você a ir de casa a cuidar melhor das suas plantas a ter uma hortinha na sua casa se você gosta de horta se você sonha em ter uma hortinha mas não tem espaço se liga olha nessa dica que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo tem um link de um vídeo onde eu ensino passo a passo de como ter uma horta na sua casa mesmo você morando em apartamento tá bom? então dá uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo que tem vídeos também de adubos naturais para você utilizar aí na sua planta se você gosta de plantas de hortas então você chegou no lugar certo se inscreva ative o sininho das notificações tem vídeos novos toda semana e também participem lá do meu grupo do Facebook Horta e Pumar em Vase então é isso pessoal fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau